E você tá bem doutor? Graças a Deus muito bem, a gente venceu essa fase da pandemia aí, né, agora tudo voltando ao normal, graças a Deus, muito bem. Você chegou a pegar Covid ou não? Duas vezes, duas vezes, uma entre a primeira dose e a segunda da vacina, né, e a outra já tava vacinada e aí acabei pegando mesmo assim, de forma mais leve, né, mas... É que vocês eram linha de frente, né, no hospital, né, você ficou bastante no hospital e o consultório também. Exatamente, né, o consultório deu uma diminuída, né, na época, né, porque a gente acabou fechando pra não ter muita aglomeração, mas assim, com certeza, no hospital a gente tava o tempo todo ali lidando com o paciente, apesar da minha área ser a urologia, a gente sempre tava avaliando o paciente, atendendo, enfim, sempre tava... E em casa com as crianças? Foi difícil, hein? Como que você fazia? Quatro filhos, agora quatro filhos, né? Você tá com quatro, quantos meninos e quantos meninos? Três meninos e agora uma menininha. Ixi, então quer dizer que é os homens que tão mandando dentro de casa, né? Ah, sim, por enquanto nós somos a maioria, daqui a pouco, daqui a pouco, não sei não, se vier mais aí quem sabe nós vamos dominar lá, né? Que idade está o mais novo? O mais, a mais novinha agora, a Catarina, ela tá com nove meses. Catarina, que nome lindo, nove meses. Nove meses. Bebezinha. Bebezinha, tá lá. Mais velho, deve ter o quê? Sete, oito? Não, mais velho tem seis anos. Seis anos. É, nós temos seis, quatro, dois e agora... Ele caprichou, um por ano. É bem isso, é bem isso. Ai, mas é bom. Já que tinha que fazer, vamos fazer tudo mais... Isso. Cresce tudo mais ou menos, né? Sim. Junto aí, não fica brigando tanto depois a diferença de idade. Isso é bom. Isso aí. Doutor, então nós vamos falar sobre a campanha em novembro azul, que é o assunto comentado agora no mês de novembro, principalmente com os homens. E os homens estão com hábitos de procurar o seu médico urologista? Melhorou ou continua do mesmo jeito? Melhorou bastante, sim. Melhorou? Ah, eu percebi uma mudança muito grande, assim, no perfil, né? Mesmo desde quando eu cheguei, não tem muito tempo que eu estou aqui, estou desde 2016 aqui de volta, mas assim, na época, no começo, assim, ainda havia uma resistência. Hoje a gente vê que o pessoal está procurando mais, assim. Acho que graças a vocês aí, né, que divulgam sempre. A gente procura sempre fazer, é. É, então o pessoal tem realmente procurado bastante, a gente tem visto o pessoal se interessando mais pela saúde, né? É óbvio que tem aqueles pacientes mais idosos, ainda tem uma certa resistência, mas não só o urologista, já não gosta de ir no médico muito mesmo. Não, não. No geral. É, no geral. E aí, assim, mas assim, o pessoal tem procurado mais, se preocupado mais com a saúde, né? É verdade. Uma vez eu entrevistei, ali na Unipar, sempre faziam isso, né? O Novembro Azul, então, era o dia do homem. E daí eu fui na fila e eu entrevistei um senhorzinho, 76 anos, primeira vez que ele estava indo fazer o exame, mas cheio de resistência. É, é isso. É incrível isso, né? Eu sempre falo que hoje, né, não vou falar assim dos antigos, né, das pessoas mais antigas, mas hoje os pais já têm que educar os filhos, têm que dar uma nova educação a respeito deste assunto, para que não continue o tabu. É verdade, doutor? A gente cresce, nós como homens, né? Nós crescemos achando que somos os super-homens, né? Sim, que não precisa de nada. É, eu tenho três meninos, eles se der uma capa lá, é capaz deles voarem. Eles acham mesmo, e assim, a gente acha que é invulnerável, nunca vai pegar doença, nunca vai ter nada, né? Então, isso tem que começar, como você falou, né? Começar desde novinho mesmo. De pequeno já, e isso é uma educação que você tem que dar para os seus filhos. A mãe com a filha e o pai com os meninos, né? Você conversa com os teus filhos sobre isso? Bastante, nossa. Eles sabem que quando crescer já tem todo... Tem que procurar. Tem que procurar, que assim, o faro, o urologista é o médico do homem, o ginecologista da mulher, né? Não que o médico urologista, ele cuida das mulheres também. Não é verdade, doutor? É verdade. Infecção urinária, incontinência urinária, né? Tem muita coisa aí que a gente dá. Tem muitas coisas que eles cuidam das mulheres também, né? No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum. Isso continua? É o câncer mais comum? É, tirando o câncer de pele não melanoma, que é muito comum pela exposição ao sol, né? Porque o homem não tem muito cuidado no sol, né? É, exato. Com bloqueador, com chapéu. Pronto, é, exatamente. Tem muitos que usam chapéu, chapéu grande, né? Para proteger o rosto, o pescoço. É, é. Então, tirando isso, tirando esse tipo de câncer, o câncer de próstata é o mais comum, né? E é o segundo que mais mata também os homens, né? Sério? Só perde para o câncer de pulmão. Então, mata muita gente, é uma doença muito comum. A nossa região, principalmente, é uma região com uma incidência muito alta do câncer de próstata, né? Pela nossa colonização, pelos agrotóxicos, enfim, nós temos uma incidência, uma prevalência muito alta aqui. E, então, é uma doença muito comum e está presente no nosso meio, né? É, às vezes o homem é meio resistente, né? Para usar um bloqueador, para quê? Isso é frescura, não é verdade? E isso é uma forma que você tem de se proteger, né? Do bloqueador, muita água, sempre, né? Os cuidados são necessários. O aumento do tamanho da próstata, doutor, já é sinal que é grave ou não? Não, essa é até uma confusão, né? Que existe, porque a próstata aumentada é uma outra doença da próstata que se chama hiperplasia prostática benigna. Agora, existe também, o câncer de próstata, ele pode acontecer em próstatas grandes ou em próstatas pequenas. Isso não quer dizer. Não quer dizer nada, né? Então, assim, a doença mais comum na próstata é a hiperplasia, o crescimento da próstata. Agora, assim, o câncer existe com uma frequência muito alta também e pode acontecer em qualquer um. Ótimo. E o aumento da próstata pode se transformar em câncer? O aumento em si... Que aumenta o medo, acho que, do meio dos homens. É, o aumento em si, não, né? Assim, o câncer, como eu disse, então ele pode surgir em uma próstata pequena, em uma próstata grande, mas o fato da próstata ter aumentado, isso não aumenta o risco de câncer de próstata. O câncer de próstata, ele é silencioso ou não? É. Ou dói, incha muito? Exatamente. É, e isso é um problema, né? Porque, assim, não sente nada. A pessoa que tem câncer de próstata, ela está vivendo normalmente, está andando, está trabalhando, subindo escada, jogando bola, está vivendo a vida normal. Não tem sintoma nenhum. É que as pessoas pensam assim, ah, não, se eu tiver câncer de próstata, eu vou ter problema para urinar e tudo mais. Esse é o outro problema, é o crescimento da próstata. Agora, o câncer em si, ele não dá sintoma. A pessoa, para ter sintoma, ela tem que estar com um câncer muito avançado. Então, tem que estar com metástase já, né? E a metástase do câncer de próstata, geralmente, é óssea, né? Eu tive um caso de um paciente, faz uns três anos isso, que ele estava andando na rua com o filho dele, 60 e poucos anos o paciente, tropeçou, caiu e quebrou o pescoço. Não sentia nada, vivia normal. Foi para o hospital, fizeram uma biópsia do osso, viram que tinha um tumor, mandaram para mim e era um câncer de próstata avançadíssimo. Nossa! Chegou a isso. Não sentia nada, urinava normal, tudo normal. E é um paciente que nunca mais andou, porque tinha uma doença muito avançada e não sabia, né? E, assim, esse é um exemplo, mas tem muitos casos, assim. E uma pessoa nova, né? Podemos falar assim. 60, 62, 63. Então, a doença, no início, ela não sente nada, só vai sentir nessa fase, quando está todo espalhado, né? Então, não é nessa fase que a gente quer descobrir a doença, a gente quer descobrir antes, né? Verdade. Por isso, o preventivo sempre é a melhor situação, né? Anualmente, fazer todos os seus exames. Uma vez eu fui consultar com o doutor Tomé, ele me pediu 63 exames, se não me engano. Eu falei assim, gente, mas tem coisas no corpo da gente para fazer tanto exame assim? Eu fiquei me perguntando. Mas ele pediu todo tipo de exame que médico nenhum tinha pedido. Isso aí. Isso marcou a minha vida. Então, a bateria de exames nós temos que fazer. Quais são os exames para os homens que é fundamental o doutor fazer anualmente? Então, assim, como a gente fala, bom, todas as idades precisam, todos os homens, desde novinho, né? Precisa passar no urologista. Mas quando a gente fala em homens acima de 45 anos, o ideal é que faça pelo menos o PSA, que é o exame de sangue, e também o toque retal, né? Esses exames são os mais básicos. É óbvio que a gente começa também a se preocupar com a testosterona, que começa a cair, né? Antigamente se chamava de andropausa, né? Tem a menopausa na mulher, antigamente falava em andropausa. Hoje o nome mudou um pouquinho, mas é a queda dos hormônios masculinos, começa a acontecer ali pelos 40 e poucos anos e começa a ter uma piora muito grande da qualidade de vida também, né? O homem fica mais sonolento, mais desatento, mais irritado, muitas vezes com problemas sexuais, ou às vezes também com problemas no sono, nos ossos também. Então, é um outro problema que a gente sempre investiga, a testosterona, né? Mas pensando no câncer de próstata, a gente sempre faz o PSA e sempre faz o toque também, né? O toque, apesar de ser um tabu ainda, né? Muito. É um exame rápido, um exame que não dói nada, né? E, assim, rápido, muito rápido mesmo, eu digo é rápido mesmo, é questão de 5, 10 segundos, né? E é um exame que é fundamental pra gente descobrir a doença. Muitos homens, você sabe disso, porque você é médico, urologista, você sabe, mas o que a gente ouve bastante, porque por aqui também sempre passa muitos médicos e a gente conversa tudo, nós temos que conversar tudo, porque os homens ali em casa, eles pensam em tudo, mas aqui nós temos também que perguntar, né, para o médico, todas essas coisas. O homem prefere, tem muitos homens que preferem fazer só o exame de sangue, que é o PSA, mas não o toque retal, que como você falou, eu sei muito bem disso, que ainda é um tabu. Por que isso, doutor? Se a mulher passa por momentos bem mais difíceis? É justamente isso que eu ia dizer, né, a mulher vai fazer o preventivo todo ano, fica naquela posição desagradável, ginecológica lá, até fazer o especular, sei lá, uns 5, 10 minutos às vezes, até coletar tudo, né? O homem, assim, é uma coisa muito rápida, né, 10 segundos talvez. Então, assim, acho que o desconhecimento, né, o fato de não saber como é, né, tem a questão do machismo, né, acha que vai ser invadido, sei lá, não sei qual que é. Acho que vai mudar. Acho que vai mudar alguma coisa, né? Então, existe esse tabu que, infelizmente, ainda é presente, tem melhorado, né, como eu disse, mas ainda é presente. E, assim, o toque é indolor também, né, as pessoas acham que vai doer e tudo mais, então, isso é uma coisa que realmente caiu por terra, assim, né? E a única forma de saber, de apalpar o tamanho da próstata, é isso? É isso, assim, além de ver o tamanho da próstata, a gente consegue perceber pelo toque retal, né, sentir o tamanho da próstata, a gente consegue sentir nodulações, né? Então, é muito comum, nós temos feito bastante campanhas, assim, de toque retal, ano passado fizemos, esse ano vamos fazer ainda também, mas, assim, o toque, às vezes o paciente tem o PSA normal, o exame de sangue e, assim, acha que não tem nada, mas quando você faz o toque... Está tudo bem, está feliz da vida. É, a hora que você faz o toque, você sente um caroço ali, que é o comecinho do tumor, porque, assim, primeira coisa que acontece na próstata é surgir um caroço, depois de um tempo é que vai alterar o PSA, né? Então, é preciso o toque, ele pega a doença já bem no início, né? E aí, com muito mais chance da gente tratar e ficar com resultados melhores, né? Tanto de se livrar da doença, não deixar avançar, quanto, assim, resultados na impotência, na incontinência, né? Problemas que a doença pode trazer, a gente consegue preservar se a gente descobrir no começo. Eu sempre falo que muitos homens, quando jovem, como nós já conversamos aqui anteriormente, aqui com o doutor, eles acham que não precisam ir ao médico, né? E, às vezes, pode acontecer algo que você nem sente e que você tem. Eu conheço muitos homens que vão fazer o check-up e daí descobrem que tem alguma situação, até problemas cardíaco. Não sentiu nada e vai fazer, aparece muitas coisinhas, como o doutor falou. Quando encontrou o problema cedo, começa a tratar, gente, é 90%, 100% de cura, né doutor? Isso aí. Doutor, vamos falar um pouquinho a respeito, tem o câncer de próstata, a cirurgia convencional, por exemplo. Como que é feita essa cirurgia? Se depois desta cirurgia vai para a quimioterapia, radioterapia, como que é este processo? Então, assim, o câncer de próstata, a próstata é uma glândula que fica coladinha na bexiga. Então, quando a gente vai operar a próstata, né, para tirar o câncer, nós temos que tirar a próstata inteira, não é só um pedacinho dela, né? Nós temos que tirar ela inteira. Nós temos algumas dificuldades. Qual que é o problema? Além dela ser coladinha na bexiga, ela também é coladinha no músculo que faz segurar o xixi e ela também é coladinha nos nervos que fazem o pênis ficar ereto. Então, a cirurgia convencional, né, nós fazemos um corte no abdômen, né, abaixo do umbigo e ali a gente acessa a próstata e o nosso esforço, além de tirar a doença, é separar com detalhes ali, com bastante critério, né, separar a próstata dos nervos e a próstata dos músculos. Só que, assim, a taxa de... a dificuldade para isso é muito grande, a dificuldade técnica é muito grande. Então, é muito comum que o paciente, depois de uma cirurgia convencional, fique com dificuldade de controlar a urina, porque a próstata foi descolada do músculo, né, e também fique com dificuldade de manter uma ereção depois, né. Esse é até um dos problemas que os pacientes não procuram muito descobrir no começo, né, e aí acaba tendo a catástrofe da doença avançada. Mas, então, essa é a dificuldade, né, hoje em torno de 50% dos pacientes que fazem cirurgia convencional acabam ficando impotentes, né, é um número muito alto, né, e a tecnologia e tudo veio mudar isso, né. Depois da cirurgia convencional surgiu a cirurgia laparoscópica, que ao invés de um baita corte ali, a gente faz alguns furinhos só no abdômen e depois agora, né, desde o ano 2000, nós temos a cirurgia robótica, que essa foi uma revolução aí no tratamento da nossa cirurgia para o câncer de próstata. Agora, essa cirurgia robótica, que até no comecinho a gente estava falando, eu não fiz isso para aguentar a audiência, viu, gente? Não é isso. É que, eu fui montando as perguntas aqui para o doutor, e daí eu lembrei da cirurgia robótica, que está sendo um sucesso, que você falou que preserva mais a sexualidade do homem. Isso. Fala um pouquinho a respeito, doutor. É, porque assim, a robótica, ela traz uma, assim, a gente entra com uma câmera, e a cirurgia robótica, a câmera da cirurgia robótica é uma câmera em 3D, com uma altíssima resolução e que amplia a imagem para a gente em torno de 20 vezes. Então, é como se eu estivesse com o meu olho do ladinho da próstata ali, né? Sim. E aí eu consigo separar com muito detalhe a próstata do nervo, a próstata do músculo. E isso tem uma taxa de preservação funcional muito melhor. Então, assim, na cirurgia convencional, a taxa de impotência é 50%. Na cirurgia robótica, em torno de 1%. Nossa, olha só, homens. A cada 100 homens que fazem uma cirurgia robótica por câncer de próstata, um fica impotente, né? E o outro 50%. Então, quer dizer, foi uma revolução, né? Porque além da visão que é muito mais aprimorada, a gente tem materiais, pinças ali, que conseguem separar muito bem o que é próstata do que é nervo, né? Isso ajuda muito, assim. Agora, isso quer dizer que é mesmo que é o comecinho do câncer ou quando ele está muito avançado? Não. Quando está muito avançado, pode ocorrer de ficar impotente? Mesmo com a robótica? É mesmo. Assim, se a doença for avançada, mas for avançada só no local, a gente consegue... É bem centralizada. É bem centralizada. Quer dizer, não estiver espalhado para os ossos ainda, aí a gente vai fazer cirurgia e a robótica também tem uma chance de preservação muito alta. Agora, quando a doença já está avançada, já está nos ossos, está espalhada, aí não está indicado cirurgia, né? Então, daí a gente faz, opta por outro tratamento que não... Porque daí já não tem mais cura. Então, daí nós vamos só amenizar a doença, que é usar... Fazer a hormonioterapia, às vezes, raramente uma quimioterapia. Agora, quando isso acontece, a pessoa lá... Vou colocar o nome aqui, né? O João foi lá consultar, está com câncer avançado. Você já vê que está avançado, então daí vocês já nem fazem a robótica. Isso. Então, já parte para um outro tratamento. Então, se a doença está fora da próstata, já escapou da próstata, não adianta eu fazer uma baita cirurgia, tirar o câncer, sendo que tem câncer em outras áreas, né? Então, daí o tratamento tem que ser sistêmico, tem que dar uma medicação que vai controlar a doença, mas que não vai curar. Sim. Doutor, eu sei que para ter o robô, vamos falar assim, né? Na nossa cidade, uma cidade até pequeno porte, acho que para comprar um robô, eu acho que teria que se juntar muitos médicos, né? E olha lá, é muito caro. Onde que encontram-se os robôs hoje para fazer essa cirurgia tão delicada? Que não é só câncer de próstata, né? Não, não, não. É para muitos outros. E não só na urologia, assim. Hoje nos Estados Unidos, quem mais usa o robô para fazer cirurgia é a ginecologia, né? É mesmo? Então, assim, começou com a urologia, nos Estados Unidos também, e depois isso se espalhou para todas as cirurgias cardíacas, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia torácica. Rim. Rim, tudo, né? Então, a gente usa bastante. Assim, ó, hoje, assim, não tem o Marama, né? A cidade mais próxima que tem robô, se eu não me engano, é Curitiba, né? Até 10 anos atrás existiam 6 robôs no Brasil. Hoje já existem mais de 100 robôs no Brasil, porque realmente o benefício é muito grande e os hospitais têm investido nisso. Então, grandes hospitais só que tem os robôs hoje. Exatamente. Hoje, meus pacientes, até a semana que vem eu tenho uma cirurgia dessa, eu costumo levar para o Albert Einstein, né? Eu tenho... Um grande hospital. Eu faço parte lá do corpo clínico, então, levo meus pacientes para operar lá. Mas tem outros lugares. Tem Curitiba, né? Tem, se eu não me engano, são 3 robôs lá na cidade de Curitiba, Rio de Janeiro, tem vários lugares que a gente... Nos grandes centros. Grandes centros. Hoje são nos grandes centros. Olha só que bacana. O doutor disse que o câncer de rin, de próstata, é uma das partes que ele pega com muita facilidade ao rin, né? Isso. Na verdade, assim, o câncer de próstata, a sequência, ele está na próstata, ele invade a bexiga, invade a vesícula seminal e depois espalha para os ossos. Pode também ter metástase para o rin, mas é até um pouco mais raro, né? Mas é ossos. Mas são os ossos, exatamente. E isso leva a fraturas, né, o paciente? Imagina. Imagina. É isso aí. Doutor, eu amei te receber aqui hoje. Eu fiquei muito feliz quando a Neide Siqueira, lá do Hospital Opecã, ela conversou comigo, daí ela falou que você estava vindo, né? Mas ela deu um nome só, falou assim, será que é ele? Será que é ele? Porque eu fiz muitas matérias com o doutor, nós viajamos até um dia, né? Uma vez para o município, eu não lembro o município. Mas nós passamos quase o dia com o doutor, foi numa palestra e nós fomos registrar. Então, eu acho muito importante, nós todos, nós que temos esse trabalho de meio de comunicação, sempre procurar entrevistar bons médicos para que eles, né, falem sobre o homem. Porque muitos homens falam assim, Nossa, no teu programa você leva só ginecologista, só terapeuta para falar das mulheres. Não, eu sempre procurei trazer também urologista, tá? Então, hoje está aqui, ó. Então, vocês que quiserem saber, não deu para assistir a matéria toda? 20 e 30 na TV, 20 e 30 no Facebook, 20 e 30 no YouTube, lá no meu canal. Passa tudo na íntegra. Pode acompanhar. Não vai ser por, né, meio de comunicação, não é que você vai ficar sem assistir a gente. Você tem vários. Entre lá no nosso canal, no YouTube. Curte nosso trabalho. Pode se inscrever por lá, que é um prazer muito grande. Deixa o seu recadinho lá. Eu gosto muito, eu gosto depois de mandar recado para vocês também. Então, procure saber um pouco mais. Que Deus te abençoe grandemente. Amém, você também. Parabéns pelo programa. É uma beleza, uma maravilha. Pois é, 16 anos já. O serviço que vocês fazem, assim, é fantástico. E graças a vocês que a nossa saúde tem melhorado, né? É verdade. Mas nós temos bons médicos também para entrevistar, que nem você. Tá, doutor? Abraço para a esposa. E para a prole. Obrigado.